Líder do governo Lula no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, quer proibir, quer te impedir de eleger senadores de direita em 2026. Isso é um absurdo. Vocês sabem que eu venho falando há algum tempo que os abusos do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes apoiados e em conluio com o governo federal, vão fazer com que a principal pauta para as eleições do Senado, em que a gente vai renovar dois terços do Senado em 2026, seja qual é a posição do senador em relação ao Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, sabendo que os senadores de esquerda têm um posicionamento favorável aos abusos do Supremo Tribunal Federal, porque no atual momento esses abusos favorecem a esquerda, favorecem o governo federal, que é uma coisa que eu mesmo discurso aqui e falo para parlamentares de esquerda. Amanhã, eventualmente, com a direita tendo maioria no Supremo e cometendo os mesmos abusos contra a esquerda que agora estão sendo cometidos contra a direita, depois a esquerda vai ficar numa situação complicada de reclamar. Vai dar merda! Vai dar merda! Eu, pessoalmente, sempre mantenho minha coerência de não defender abusos contra ninguém, de defender a institucionalidade. Interessa para eles no momento e eles estão agindo de maneira casuística. Pois muito bem, já vendo que se desenha uma derrota muito grande para o governo, para as esquerdas no Senado em 2026, e o senador Randolfo Rodrigues teve a brilhante ideia de te impedir de escolher os seus dois senadores em 2026. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E lembrando que nós estamos agora com o Clube do Livro. Vamos fundar aí a editora Valete, a editora do Movimento Brasil Livre, mais uma iniciativa do nosso braço educacional, no esforço de formar cada vez mais pessoas com uma grande capacidade para exercer funções estratégicas para o movimento, para o país, para o nosso projeto, de estar no jornalismo, no direito, nas mais diversas esferas de poder, na iniciativa privada, no setor público, posições-chave de comando. E a nossa editora é uma parte fundamental disso. Se você quiser ser um dos fundadores e nos ajudar a colocar de pé essa editora, faça parte do nosso Clube do Livro e você, claro, vai ter o acesso aí, novos lançamentos, resenhas, debates sobre as leituras e lançamentos bastante polêmicos que nós estamos planejando. Pois muito bem, como funciona o projeto que foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues? Para quem não sabe, a eleição do Senado, primeiro você tem quatro anos, uma eleição em que você renova um terço do Senado, depois, outros passados quatro anos, você renova dois terços do Senado. Então você tem, digamos assim, para fazer uma comparação com eleições americanas, ali de midterms, que são eleições que alteram apenas uma parte do Parlamento, que não acontece na Câmara, que todo mundo tem um mandato de quatro anos e disputa a eleição no mesmo ano, mas no Senado, um terço do Senado disputa a eleição em determinado ano, quatro anos depois, dois terços do Senado tem a nova renovação. Em 2026, nós vamos ter a oportunidade de trocar dois terços dos senadores. É uma oportunidade histórica que a gente tem para aprovar medidas necessárias para a gente retomar a institucionalidade do nosso país, fazer com que o Judiciário cumpra o seu papel de julgar e pare de usurpar a competência do Poder Legislativo e, muitas vezes, até do Poder Executivo. Pois muito bem, na eleição em que tem dois senadores, que você vai eleger dois senadores, você vota em dois senadores. Você escolhe dois nomes, você vota para deputado estadual, para deputado federal, para governador, vota no seu primeiro senador e vota no seu segundo senador. O que faz, o que propõe esse projeto do senador Randolph Rodrigues? O projeto apresentado pelo senador altera a forma da eleição no Senado quando há renovação de dois terços da casa, ou seja, nas eleições em que cada estado elege dois dos seus três senadores. Segundo a proposta, em eleições como a de 2026, quando dois senadores são eleitos por cada estado, o eleitor teria direito a apenas um voto para o Senado e os dois candidatos mais bem votados seriam eleitos. Atualmente, as regras eleitorais são diferentes. A cada oito anos, quando dois terços do Senado são renovados, os eleitores votam em dois nomes para senador por estado e os dois mais bem votados são eleitos. Ou seja, qual que é a estratégia? A estratégia é o seguinte, fazer com que todo eleitorado de direita vote num candidato a senador do seu estado e com que a esquerda fique com a segunda cadeira, com o segundo lugar. Por quê? Se você permite que o sistema atual continue e que o eleitor possa escolher dois senadores, uma pessoa de direita vai votar em dois senadores de direita. E com a atual composição política, muitos estados vão, no caso do estado de São Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que a esquerda não tem nenhuma chance de eleger senador, que os nossos próximos dois senadores vão ser dois senadores de direita. Se vão ser dois senadores de direita preparados, que prestam, que não prestam, não sei. Mas que vão ser de direita, eu não tenho dúvida disso. Para pegar o caso do estado de São Paulo, para impedir que você eleja dois senadores de direita, você limita a opção de voto para um voto só. Você escolhe um senador só quando o estado vai eleger dois senadores. E aí, todo mundo que é de direita vota no candidato, e quem é de esquerda vota no outro candidato, que vai ter menos voto do que o candidato de direita, mas vai ser o segundo com a melhor votação e, portanto, vai fazer jus à segunda cadeira. Agora, veja só a lambança. Quando eu digo que há uma incompetência gigantesca na articulação política do governo, não é à toa, né, que uma pessoa que tem um cargo dessa responsabilidade, apresentar um negócio pavoroso desses, e que teve uma repercussão, assim, desastrosa. Tanto teve uma repercussão desastrosa, que o senador Randolfo Rodrigues, três dias depois de apresentar esse projeto, já desistiu de apresentar. É um negócio, é um amadorismo tão grande, tão bizarro, uma estratégia tão tosca de tentar vencer no tapetão, que eu tenho certeza absoluta que esse projeto teria a menor chance de ser aprovado no Congresso Nacional, mesmo porque, na Câmara dos Deputados, boa parte dos deputados vão estar alinhados com os senadores, vão ter candidatos ao Senado que não estão filiados ao PT, que não estão em partidos de esquerda, especialmente no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. É um negócio, assim, pavoroso, o amadorismo desse governo, e o desespero em tentar frear o avanço, o pêndulo ideológico do mundo, né, tá indo pra direita. Tem a eleição do Milley, a eleição do Trump, e acho que é uma questão de tempo, 2026 com o desgaste do governo, a economia absolutamente destruída, os dois próximos anos vão ser os piores anos aí, vai ser um de uma a dois reloaded, né, o retorno. Então, assim, vai ser uma situação bastante complicada pro governo em que o país vai sofrer, vai afundar muito, e que o governo vai levar essa responsabilidade, né, não tem nada que cause uma crise maior de popularidade pro governo do que uma crise econômica grave, que é o que se desenha pros próximos dois anos. Então, o desespero é tão grande que eles querem vencer no tapetão e tomam esse tipo de medida desesperada, né, pra tentar remediar as coisas. Então, quero resumir aqui pra vocês. O senador Randolph Rodrigues queria te impedir de votar em dois senadores, de eleger dois senadores de direita nas eleições de 2026. Pra isso, ele te proibia de votar no segundo senador. Você só pode votar em um senador, qual que é a estratégia, ou os eleitores de direita não vão votar em dois senadores de direita, eles vão ter um candidato só, e aí o segundo colocado, que muito provavelmente é um candidato de esquerda. Mesmo tendo menos votos do primeiro colocado, eles ficariam com a segunda cadeira. Tudo isso faz parte da estratégia do desespero do governo de perder o controle do Senado em 2026 e de não poder mais contar com o Supremo Tribunal Federal absolutamente descontrolado, cometendo abusos contra o poder legislativo. A lambança foi tão grande, a repercussão foi tão negativa, que o senador Randolph Rodrigues passou vergonha e foi obrigado a retirar o projeto de pau. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. É só que vamos habitar o condado em 235 meses, aphas listas são produtores de Chemesis de outro ano,